Bem-vindos, Dinofans do Brasil! Hoje, nesta dinorevisão, nós não vamos falar sobre uma série completa, mas apenas um personagem, que é o Skull Smasher, da linha Titans Returns. Essa linha foi lançada em 2016, e a proposta dela era fazer uma homenagem à linha Headmasters, que foi lançada depois da G1, no finalzinho da década de 80. O objetivo, então, foi lançar esses personagens atualizados. E este aqui, este Decepticon, seu belo modo crocodilo, que também é um animal pré-histórico, então pode figurar aqui na nossa ilha. É uma bela atualização do modelo original, segue o mesmo padrão de cores, com a diferença que ele agora é bem mais detalhado, sua cabeça é muito bem esculpida. Pensar em todos os detalhes da sua língua, seus dentes, e o seu dente que encaixa aqui fora, muito bem construído. Bom, de articulações, ele tem aqui o giro da cauda, um pouco, aqui tem um pequeno canhão, tem o giro da pata, mas ela não dobra, é fixo, sua cabeça é a parte mais móvel, tem o giro completo, se mexe para os quatro lados, aqui o giro da pata, a dobradiça, e aqui também, na ponta, nas suas unhas. Belo modelo, sem dúvida. E, um outro grande diferencial dessa linha, é que aqui nós temos uma tampa, e dentro dessa tampa, nós temos um pequeno robôzinho, ligeiramente articulado, que serve como seu piloto, porque na história original, os Headmasters eram seres humanoides, que vestiam uma armadura, e que pilotavam esses corpos robóticos. Daqui a pouco, ele vai ter outra função também, que você já vai ver. E essa tampa, é emborrachada, para evitar quebras. Bom, transformando, o Skull Smasher, primeira coisa, nós tiramos a sua cauda, então nós vamos, abrir a sua parte, traseira, e dividir aqui, nós me esticamos aqui, formando seus pés, aqui nós encaixamos, pata nesse espaço aqui, ficar bem fixo, já temos as pernas, a sua cabeça, nós vamos, destacar, já virar, e jogar para trás aqui. Aí nós, baixamos, seus ombros, levantamos as unhas, e puxamos, as suas mãos. Vou dar aqui um pouquinho, vou colocar aqui, bom, parece, que está faltando, alguma coisa, não é mesmo? Pois é, a cabeça, é aqui que entra, este pequeno personagem, que seu nome é Gex, então nós, fechamos aqui, e, aqui temos, a sua cabeça, que era a proposta da linha, que o personagem, o piloto, controlava o robô maior, se tornava sua cabeça, daí, a origem do nome, Headmaster, e também, o detalhe, que essa cabeça, pode se encaixar, com outros personagens, outros robôs da linha. seguindo a ideia, da linha original. Aqui temos, Skullsmasher, o robô completo, aqui ele tem, o giro da cabeça, movimento, e giro do ombro, cotovelo, giro aqui, do antebraço, e, você pode, fechar a mão, baljonte, giro aqui, na perna, e o seu, joelho, e este, seguindo, a tradição, o padrão, Beast Wars, o que fazemos com a cauda, temos uma arma, e é interessante, que ele tem, algumas combinações, de armas, você pode, levantar, essa parte aqui, e ele se torna, uma arma, grande, dessa forma, você também pode, retirar, este, esta, pequena arma, que vai na mão, e aqui, ou você pode, segurar dessa forma, ou também, tem um outro, encaixe aqui, você pode, encaixar aqui na mão, aí, se torna, uma cauda, com um pequeno canhão, aqui em cima, estamos aqui, temos esse belo personagem, esse belo Decepticon, que veio de uma linha, muito interessante, uma ideia, de pegar, personagens clássicos, revisitá-los, com uma engenharia, mais moderna, e este, por sinal, me agradou muito, pela sua estética, pela sua transformação, e principalmente, pelo seu modo, crocodilo, um belo item, sem dúvida, que ainda, relativamente, fácil de encontrar, se encontrar, então, este foi, o Skull Smasher, aqui, na ilha, dos Dinobotes, se você gostou, desse vídeo, não se esqueça, de curtir, e compartilhar, se inscreva, no canal, para mais Dinorevisões, e até a próxima, e até a próxima, e até a próxima,